Não se esqueça, você nasceu para ser feliz, então ao acordar, comemore com um lindo sorriso mais um dia que Deus lhe concedeu para ser feliz. Não tenha medo, sorria, encha seu coração de alegria e aproveite este momento de felicidade. Neste vídeo você vai aprender a fazer um delicioso pudim de coco, que não vai ao forno nem usa ovos. E em 15 minutos ele estará preparado para ser colocado na geladeira. Veja que sobremesa excelente! Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. E não se esqueça, clique no botão gostei. Sorrindo sempre, venha comigo, vamos fazer a receita! Para fazer o pudim, a primeira coisa que você deve fazer é pegar uma forma, de preferência redonda, com furo no meio, e untá-la com um pouquinho de óleo. Eu já coloquei aqui um pouquinho de óleo, então eu vou untar esta forma aqui. Eu uso um guardanapo para espalhar o óleo, que fica muito mais fácil. Agora eu pego o outro guardanapo seco e tiro o excesso. Pronto! Nossa forma está untada. Se você não tiver uma forma igual a esta, minha, não tem importância. Use uma forma quadrada, use uma forma redonda, sem furo no meio. Use a forma que você tiver na sua casa, que vai dar certo, da mesma forma. Ninguém é obrigado a fazer um pudim redondo. Você pode fazer um pudim retangular, quadrado, do jeito que você quiser, sem problema nenhum. Vou preparar a massa do pudim. Para isso eu vou usar um liquidificador. Agora, se você não tiver liquidificador, não se preocupe. Use uma tigela grande e vá colocando os ingredientes e vá batendo, como se você fosse um liquidificador. Bata com uma espátula. Então você vai conseguir fazer o pudim, mesmo que você não tenha um liquidificador. Eu vou colocar no liquidificador, vou colocar o leite condensado. Vou colocar o creme de leite. Vou colocar o leite de coco. Vou colocar o leite integral. Agora eu vou colocar o copo do liquidificador aqui do lado. Eu vou hidratar e derreter a gelatina. Então eu vou colocar nesta tigelinha aqui, vou colocar o pozinho da gelatina. Pega um copo com água para mim, faz favor. E pega uma colher de sopa aí. Obrigado. Eu coloquei o pozinho da gelatina na tigelinha. Agora eu vou colocar 10 colheres de água. Colheres de sopa. Vou misturar aqui, muito bem misturado. Agora eu tenho que derreter a gelatina. Você pode fazer isso usando micro-ondas, ou então você pode fazer em banho-maria. Mas precisa tomar cuidado sempre assim. Não pode deixar a gelatina ferver, senão ela perde o poder de gelificação dela. Eu vou usar o micro-ondas, porque para mim é muito mais fácil. Então no micro-ondas eu coloco 20 a 30 segundos e isso já deve ser suficiente. Daqui a pouco eu volto. Eu derreti a gelatina. Veja como ela ficou. Agora eu vou colocar imediatamente no copo do liquidificador. Você não pode ficar esperando. Derreteu, já coloca no liquidificador. E vou bater por 2 minutos. Bater 2 minutos. Agora eu vou colocar o coco. Vou dar uma misturadinha aqui, de leve, com a colher. Só para ele não começar a voar pela cozinha. Vou tampar o copo. E vou bater durante 10 segundos. A massa do pudim está pronta. Agora eu vou colocar na forma. Mas aqui vai dar, Rogério. Agora eu pego o papel filme e cubro. Para, quando eu colocar na geladeira, não pegar o gosto de outras coisas. Agora eu vou levar a geladeira, de 4 a 6 horas. Até o pudim ficar bem firme. É mais interessante assim. Eu costumo fazer isso, deixando de um dia para o outro. Fico mais tranquilo. Vamos colocar na geladeira. Eu terei o nosso pudim da geladeira. Ele ficou de ontem para hoje, na geladeira. Vamos ver como é que ele está. Vamos dar uma soltadinha nele aqui. Vou passar uma faquinha aqui no meio. Só para ter mais segurança na hora de desinformar. Vamos desinformar? Vamos ver o que acontece. Opa! Nossa! Olha que beleza que ficou. Veja só que lindo. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou polvilhar coco ralado aqui em cima. Mas, como é coco seco, para ele pegar direitinho, antes eu vou colocar um pouco de leite condensado. Eu peguei leite condensado em caixinha e fiz um corte pequenininho aqui. Então, vamos ver se vai funcionar. Olha só! Ha, 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 que legal! Vamos deixar cair nas laterais um pouco. Agora vou polvilhar coco ralado. É coco em flocos. Eu acho que fica mais bonito. Aqui você põe à vontade. Enquanto você quiser. Veja que beleza. Ficou sensacional. Agora vamos cortar um pedaço para nós provarmos. Veja que maravilha. Ficou sensacional. Vamos provar esta delícia que nós acabamos de fazer. Ficou maravilhoso. Enquanto eu me delicio com esta sobremesa sensacional, faça-me um favor. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. Clique no botão gostei. Deixe um recado por escrito. Compartilhe este vídeo nas redes sociais com seus parentes, seus amigos e todos os seus conhecidos. Esta sobremesa é realmente maravilhosa. Quero mandar beijos para Neide Oliveira. Beijos, Neide. Para Shakina, 123. Beijos, Shakina. Para Eliane Alves Martins. Beijos, Eliane. Para Patrícia Reis. Beijos, Patrícia. Para Mariana Araújo. Beijos, Mariana. Para Maria José de Almeida. Beijos, Maria José. Muito obrigado pela participação pela participação de vocês. Quero agradecer muito a gentileza da sua atenção e pedir a Deus que dê a você e a sua família muita felicidade, muita prosperidade, muita alegria e muita paz. é natural. Desejando que sempre estejamos na paz de Deus, eu quero dizer tchau pra você! Tchau!